Boa tarde pessoal, aqui é o Thiago da BT Cell Vou mostrar pra vocês o procedimento de Rádio Reset do Motorola Moto G2 Beleza? A galera que estão pedindo aí Vamos lá, o procedimento é muito simples Vamos repressionar o volume menos de botão pau Os dois ao mesmo tempo Segurar durante uns 5 segundos E soltar Soltou, vai aparecer a tela aqui Você vai descer com o volume menos O volume menos aqui, você desce até recovery E confirma com o volume mais Beleza Vai pra essa tela Só um minutinho que vai aparecer o boneco do Android Agora nessa tela aqui, vamos pressionar o seguinte Botão pau e volume mais Isso, botão pau e volume mais Você solta o volume mais E solta o volume, o botão pau em seguida Vamos descer aqui, até whip, date, factor e reset Confirma com o power Desce aqui até a última opção Confirma Já está fazendo o procedimento de reset Aí o mesmo procedimento aqui, desce Confirma aqui no power De novo a mesma coisa Agora a formatação já foi feita É só você pressionar aqui Botão power pra confirmar O aparelho vai reiniciar Formatado Vai estar removendo senha Apagar tudo que está gravado no aparelho Só lembrando aí vocês Que o que estiver gravado no aparelho Vocês perdem, tá? Então o ideal pra quem não quer perder nada Que está salvo no celular aí É fazer um backup antes da formatação Se for possível Se não der, infelizmente não tem o que fazer Beleza? Obrigado a todos aí Espero que gostem E não esqueçam de dar um like lá E seguir nosso canal aí Pra estar ajudando a divulgação E qualquer dúvida aí que vocês precisarem aí De outros modelos de aparelho Ou manutenção Ou algo do tipo assim É só colocar nos comentários É que a gente vai estar ajudando no que for possível Beleza? Valeu, abraço a todos E aí